Fala galera, aqui quem fala com vocês é a Olympia, você está no LP Gameplay, E é isso mesmo galera, começando mais um vídeo de The Last of Us, parte 2, é isso mesmo galera, continuando nossa série de vídeos de todos os coletáveis, Dessa vez pessoal, estamos aqui no capítulo 3, continuando galera, aquele outro vídeo que eu tinha feito, aquele outro vídeo é do capítulo 1 e do capítulo 2 galera, beleza? Então galera, é o seguinte, depois que vocês desceram aqui por aquela nevasca e tal, e chegarem nessa casa aqui, é a rota que vocês vão fazer para zerar o jogo normalmente galera, Nessa casa aqui ó, vocês vão pegar e vão descer aqui ó, inclusive vai ter um zumbi ali, que vocês vão ter que matar ele, eu já matei ele galera, vocês vão descer aqui ó, Aí vai ter esse zumbi aqui ó, tem esse zumbi que eu já matei ele, você vai dar um tiro nele e vai morrer, normalmente, Aí vocês vão pegar, esse capítulo aqui pessoal, só tem só esse colecionável, tá? Então é bem de boa. Vocês vão vir aqui ó, E vão subir aqui ó, Só vou ir um pouco devagar para o pessoal não se perder aqui galera, Ó, Tem aqui o kit médico, Normal, Tem essa porta branca aqui ó, Você vai ir reta aqui, Aí vai ter essa escada aqui galera, que está bloqueada, E vocês vão pegar ó, e vão entrar aqui ó, Nessa mesinha aqui ó, É onde que tem, tem uma munição de pistola, E aqui está o item galera, Aqui está o colecionável, Vou fazer de novo para vocês verem ó, Vocês vão sair daqui ó, Vai aqui, Vai ter essa escada aqui ó, Não tem, esse aqui eu acho que não tem como perder não galera, Porque esse aqui é caminhão, E vocês depois vão sair por aqui né, Aí é, esse é o colecionável galera, Beleza? Aí, esse e tal, Não sei o que, Não vou ler também o que não é, Interessante, Deus te abençoe, Sim é interessante né, Então galera, Esse foi o vídeo tá, Eu só tenho só esse colecionável nesse capítulo aqui galera, Esse aqui é o capítulo 3, Pra quem não sabe tá, Então eu vou fazer sempre em ordem aí galera, Em ordem dos capítulos aí, Beleza? Então, É isso mesmo galera, Vamos encerrar o vídeo por aqui, Quem quiser deixar o like, Se inscrever, Tamo junto aí, Acompanhe essa série de vídeos aí, Que essa série igual eu falei no outro vídeo, Vai ser necessário aí, Pro pessoal praticar o jogo né, Por causa daquele troféu lá, De pegar todos os colecionáveis do game, Então é isso galera, Deixa o seu like aí, Se inscreve no canal mais uma vez, Tamo junto, Obrigado a todos aí, Pela audiência, Valeu e falou, Deus abençoe a todos e fui, O próximo colecionável galera, É só no outro capítulo tá, Só no capítulo 4, Igual eu falei antes nesse vídeo aqui, Nesse capítulo 3 aqui, Só tem só esse colecionável, Os outros colecionáveis é, Só agora a partir do capítulo 4, Então valeu e, Falou!